O que é que você quer? Todo isso aqui é só pedir Soldado bem caro, é só um chofé Eu paro de ser Dizer quanto é só dizer Pra não morrer Que é meu único amor Eu largo que sou Por ser zelador De um médio qualquer Sem palma ao portão O portão dos sonhos Que você sonhou Digo o que você quer Se acaso não quiser Feliz eu serei seu nada mais Nada de amor Eu largo e passo Silvio a mesa e faxino Aprendo e te ensino Posso até dirigir Comprar um táxi Só pra lhe servir Deixo de ser coruja Da sexto Da sexto O que eu via É só É só viver de dia Pra você ser feliz O que você quer O que você quer O que você quer De ganhar isso aqui É só me pedir O que você quer Eu paro de ser Eu paro de ser Eu te amo 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 Mas I love you Mas I love you Mas I love you